Olá, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a qualidade do ajustamento de um modelo de regressão Aqui no caso a gente vai falar sobre a qualidade do ajustamento Aqui por qualidade do ajustamento a gente entende como bem uma linha de regressão monstrual é adequada aos dados Uma reta de regressão Aqui o ponto é que nós geramos estimativas para o valor esperado de y dado x Então y chapéu ou esperança de y dado x O principal ponto é que para várias observações da regressão Nós temos que o valor observado de y é diferente do valor esperado Então nós teremos no caso um resíduo que não é igual a zero Então ainda que a média dos resíduos seja igual a zero ou seja próxima de zero Para entradas específicas nós teremos que o valor do resíduo não será igual a zero Então a gente pode observar aqui na figura 1 A gente tem uma reta de regressão e a gente tem esses pontinhos E cada um desses pontinhos no caso representa uma observação empírica que nós temos A gente observa aqui que nenhuma das observações está na reta de regressão O que significa que nenhuma dessas observações é igual ao valor esperado que nós temos da variável y Então isso quer dizer que a regressão é ruim? Não Porque uma parte do valor do y é explicado pela regressão, pela reta de regressão Então é aquela parte determinística Mas uma parte ela não será, é a parte estocástica Que vai fazer com que no caso o valor do resíduo Desculpa, o termo do erro é diferente de zero E por conta disso o valor de y não é igual ao valor esperado de y O que a gente quer no caso nesse momento é um tipo de métrica que indique quão boa é a regressão E nós vamos ver que existem, especialmente em modelos de regressão múltipla, modelos mais complexos Existem várias métricas que podem ser utilizadas Nesse momento a gente vai falar da mais simples de todas Talvez não a mais ideal, mas a mais simples de todas Que é o coeficiente de determinação Que é chamado também de R2 Ela vai dar a proporção do quanto do valor do y é explicado pela parte determinística do modelo Ou ainda, pelo valor de y do lado x do modelo Beta zero chapéu, mas beta 1 chapéu vezes x E quanto do valor de y é aleatório Então a ideia é que se nós temos dois modelos de regressão simples Um modelo preferível, por exemplo Se nós temos que escolher duas variáveis para explicar y A gente tem que escolher entre duas variáveis E a gente escolhe aquela que tem o maior R2 Que é, no caso, a gente vai estar explicando mais do valor de y Pela regressão que tem um R2 maior Aqui eu só queria fazer uma observação Que não necessariamente um R2 maior é uma métrica boa No caso de uma regressão Existem outras coisas que podem ser utilizadas para testar uma regressão Mas o R2 é uma medida um pouco mais clássica Ela é falada em todos os livros Então convém comentar ela também Mas leve em consideração que não necessariamente um R2 alto Quer dizer que a regressão era perfeita E um R2 baixo também não quer dizer necessariamente que sua regressão é ruim Feito esse parênteses, vamos seguir falando sobre o nosso coeficiente de determinação Então, o que acontece? A gente tem que o valor de yi é igual, então, no caso A parte determinística e a parte aleatória A gente vai elevar, no caso, os dois termos ao quadrado Então eleva o lado esquerdo e eleva o lado direito E a gente vai notar aqui, né Que sobre a suposição que nós vimos lá no vídeo de Galsman Cron Que é a covariência entre a variável exógena O termo de R é igual a zero Então, a gente pode simplificar essa expressão 2 aqui para essa expressão 3 Então, repara, né É um quadrado da soma, mas o termo do meio vai ser igual a zero Então a gente tem a esperança de y dado x ao quadrado Mais o resíduo ao quadrado A gente vai chamar, no caso, essa primeira parte de soma dos quadrados totais Essa segunda parte de soma dos quadrados explicados E essa terceira parte de soma do quadrado dos resíduos Então, SQT igual a SQE mais SQR Se a gente divide tudo por SQT Então, a gente tem 1 igual a SQE dividido por SQT Mais SQR dividido por SQT O R2, no caso, ele vai ser igual ao SQE dividido por SQT Ele vai indicar o quanto das variações de y podem ser explicadas pelo modelo proposto O SQR, né, de quanto das variações de y são explicadas pelo resíduo Então, a ideia aqui, né, é que quanto maior o valor do R2 Maior vai ser o valor dos pontos quadrados explicados Então, isso aqui vai ser uma proporção, né, que isso é fácil de observar Quanto maior o valor de SQE sobre SQT Quer dizer que maior vai ser a proporção do valor de y Que é explicada, no caso, pela parte estimada, pela parte observada Também, né, como é possível ver A gente tem que o SQE dividido por SQT Ele vai ser igual, né, a 1 menos esse cara É só passar esse segundo termo pra cá, né Subtraindo Ou, mais formalmente, né, subtrair SQR dividido por SQT dos dois lados da regressão E, também, a gente tem que o R2 Ele pode ser calculado conforme essas duas expressões que tem Então, y chapéu menos yi Dividido por yi menos y barra Esse y barra aqui é a média Então, soma disso Dividido pela soma disso Ou, né, também alternativa Alternativamente, né, a soma dos resíduos também Então, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes como essa expressão surge Mas a gente pode escrever, né, o estimador de mínimos quadrados Como sendo, no caso, uma função do desvio E vai surgir mais ou menos daqui Como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes E tem um outro conceito relacionado também Que é chamado de coeficiente de correlação Ele é um conceito similar, né Ele é definido, no caso, como a raiz quadrada do R2 Ele vai definir a correlação do modelo com os valores observados Então, ele dá aqui conforme essa expressão 7 Aqui, né, o R, ele dá uma medida de correlação amostral Pode ser positivo ou negativo, né Isso depende do sinal do β1 Chapéu E, diferente do R, né Que ele é um valor entre 0 e 1 Como eu falei, nenhuma proporção A gente tem que o R, ele pertence ao intervalo Menos 1, 1 Que ele é simétrico, né Que o R de xy é igual a R de yx A gente obtém o mesmo resultado do R Regredindo x contra y Ou regredindo y contra x Então, como eu falei, né Em um vídeo anterior A regressão, ela dá uma correlação estatística Não dá uma relação causal Então, voltando aqui nesse modelo, né Tanto faz, no caso, você fazer y Como uma função de x Ou x como uma função de y Para efeito de regressão O valor do β necessariamente vai mudar, né Mas o coeficiente de correlação, por exemplo, é igual Então, é um coeficiente de correlação amostral Entre as variáveis Ele independe da origem do β0 E da escala que é utilizada E vai ser uma medida da associação linear Entre x e y Então, também, né É uma métrica que ela é utilizada Também para testar, né Um pouco A qualidade do ajuste do modelo Mas por enquanto ficamos por aqui Obrigado Obrigado Obrigado.